Moçambique, Angola, bom dia! Bem-vindos à edição de terça-feira do programa Primeira Página. Um bom dia para quem não faz guerra. Um bom dia para aqueles que realmente têm o compromisso de ajudar Angola a crescer. Nós queremos especialmente saudar os trabalhadores angolanos, aqueles que cedo madrugam para dirigirem-se aos seus postos de trabalho, fazendo com que a sua empresa, o grupo ou o próprio país cresça. Somos nós os responsáveis pela produção. Somos nós os responsáveis pelo crescimento econômico. Somos nós os responsáveis pelos lucros nas empresas. É por isso que temos a grande responsabilidade de chegar à hora certa para começar a trabalhar. Este mês deve ser de bastante reflexão. Já lá se foi o 1º de maio. Festejamos, marchamos, apresentamos reclamações, exigimos e agora temos de seguir um rumo diferente para ver o nosso país a crescer. Ontem apelamos a todos aqui no sentido de comprometerem-se um pouco mais com as suas missões laborais. Hoje voltamos a apelar esta mesma responsabilidade. Se você não produzir, não haverá muito dinheiro para o aumento salarial. Se você não produzir, pelo menos a 95%, para não sermos exagerados com 100%, atinja 95%, 98%, 99% de produtividade, vai garantir o seu salário todo fim do mês, assim como também vai garantir a criação de um novo posto de trabalho na sua empresa para o seu irmão, seu primo, seu amigo, seu vizinho, ou o desconhecido que está na situação de aflição por falta de trabalho. Produza. Exija sim, mas produza também na mesma proporção que exige, porque assim, claro, as medidas serão justas. Nenhum empregador quer ver o seu trabalhador a sofrer, mesmo produzindo o suficiente. Pesambora, existam casos também de alguma maldade, mas há regra geral, nós queremos ver as coisas a caminhar. E se nós oferecermos as boas condições de trabalho ao nosso técnico, nós teremos mais rendimento. É isso que se espera. Então, por favor, técnico, não espere a criação das condições perfeitas para começar a trabalhar. Funcionário, trabalhador, colaborador, não espere a criação das melhores condições para começar a produzir. Produza agora, enquanto vai exigindo, na mesma proporção, porque assim saberemos que é justa a sua reclamação. Pense nisso. A luta pelo desemprego, o crescimento econômico do país, também dependem de nós. Nós temos uma grande responsabilidade. É por isso que, às vezes, então, de brincadeira, quem trabalha é visto como o salva-vidas no seio da família e de amigos. Porque sabe que esta pessoa é responsável. Esta pessoa tem algum fundo, ainda que seja pouco, mas tem algum dinheiro, pois tem um fundo de rendimento. E se é-nos confiada esta responsabilidade enorme de sermos tidos como pessoas responsáveis para o supleonarismo, sermos tidos como quem tem, temos de realmente ser responsáveis também no lugar onde tiramos o dinheiro. Pense nisso e ajude a sua empresa a crescer. Algo também que não deve parar e tem de crescer, tem de surgir mais, mais e mais negócios. Estamos a falar das empresas, dos grupos pequenos, dos pequenos negócios, que nós aqui, primeira página, solidarizando-nos com quem está neste momento à procura de espaço para expandir o seu negócio, pensamos em convidar as pessoas a virem para aqui e publicitar aquilo que tenham como negócio. Existe aqui no programa Primeira Paz no Espaço o meu negócio. Exclusivamente para si, pequeno empreendedor, que tem a sua cantina, tem uma barbearia, tem um salão de beleza, tem um pequeno negócio e quer ver a se expandir, quer publicar para o país e para o mundo, quer chamar mais clientes, quer mostrar a qualidade do seu produto. Nós temos a nossa linha telefônica disponível para que você ligue e marque o seu dia de entrevista e traga aqui o seu produto para mostrar para todo mundo que está lá em casa o que você é capaz de vender e oferecer. 946-37-3600 é o nosso contato telefônico. E quer saber mais como isto funciona? Presta atenção. Já imaginou ter um espaço na TV só para divulgar o seu negócio? A sua solução está aqui na rubrica Meu Negócio da Palanca TV. Eu comecei a fazer o meu trabalho por amor mesmo. Com novas tabelas de preços, pode divulgar a sua empresa, o seu empreendimento ou qualquer outro tipo de negócio a preços baixíssimos. Faça crescer o seu rendimento no Meu Negócio, na Palanca TV. Em média, eu conto por aí 120 a 110 perucas. Meu Negócio Para mais informações, ligue 946-37-3600. 946-37-3600 É o nosso contato telefônico. Ligue para nós. Marque já a sua entrevista. Procure antes saber as modalidades de pagamento, o valor que deve pagar. É um valor simbólico, é baratíssimo, você só sairá a ganhar. O que você pedir como um tributo, algum valor para ajudar o custo de produção, será apenas um pequeno investimento que vai voltar, se calhar no mesmo dia, à velocidade da luz. Invista agora. Os resultados virão amanhã. De certeza. Bom, começando aqui com alguns factos, vamos estender o nosso olhar para as matérias de destaque no Jornal da Angola. Hoje, 3 de maio de 2022, nós teremos aqui, claramente, aqueles assuntos que o Jornal da Angola coloca em capa e olharemos para outros desenvolvimentos da edição de hoje, 3 de maio. Bom, mês do trabalhador, mas também há outras coisas a acontecerem. E é por isso que convido o meu telespectador a olhar para estes destaques. Começando justamente com esta matéria que faz referência ao seguinte. Nações Unidas destacam os esforços de Angola na pacificação da República Centro-Africana. O nosso país tem estado a evidenciar um grande esforço para que este país viva a paz tal como nós vivemos hoje, já passados 20 anos de paz. A Organização das Nações Unidas reconheceu os esforços de Angola no processo de pacificação na República Centro-Africana. O reconhecimento foi expresso pela representante especial do secretário-geral da ONU na RCA, Valentina Ruguabiza, durante um encontro com o presidente da República, João Lourenço, no Palácio Presidencial da Cidade Alta. No Palácio Presidencial esteve também o secretário-executivo da CPLP, Zacarias Costa, que anunciou para breve a entrada para a segunda fase do Acordo de Mobilidade na Comunidade. Seguimos ainda, olhando um pouco mais para baixo, aqui as matérias de destaque recaem também para o Ministério das Finanças, execução do Orçamento Geral do Estado é determinante para o crescimento econômico. O caro telespectador pode ler mais na edição de hoje do Jornal da Angola e ficar a saber o que terá dito a ministra das Finanças, Vera Davos. Olhando ainda para a província do UIS, que tem a boa nova, da retoma dos voos da TAG e vai impulsionar o progresso. Passados mais de 20 anos, o UIS volta a ver a nossa companhia aérea sobrevoar o território da província. Portanto, aqui é certo que as viagens ficam mais facilitadas, rápidas e baratas para o nosso povo do UIS e vice-versa. Poderemos viajar para o UIS e do UIS para outras partes do país a um preço baixo, são 9.500 a passagem. Portanto, já se pode até, inclusive, assim com um pouco de luxo por cima, ir almoçar no UIS, comer a boa semente da abóbora e voltar para Luanda repleto. Então, fica aqui a boa nova dos voos semanais e a informação que temos conhecimento. Quanto à questão da liberdade de imprensa, o Executivo destaca as ações para melhorar o exercício do jornalismo. É outra matéria em destaque no jornal de Angola. Descemos, olhamos aqui para os negócios. O grupo empresarial alemão pretende investir 5 mil milhões de euros no nosso país. Boa nova, boa nova. E aqui, justamente olhando para os números de vacinação contra a Covid-19, pois temos de relembrar a todos que a doença ainda anda por aí, continua a criar estragos, sobretudo noutras partes do mundo. Vimos recentemente países como a Índia e temos agora a China, que tem durante muito tempo mostrado seu poder no combate à doença, mas voltou a registrar crises provocadas pela Covid-19. Nós aqui temos a situação medianamente controlada, mas os números devem continuar a crescer. Estamos a falar dos vacinados. Aqui, chamamos a responsabilidade do caro cidadão em ir ao posto de vacinação de alto rendimento para que receba a sua dose de vacinação contra a Covid-19. As pessoas que têm estado a ouvir o nosso conselho, o nosso apelo, de facto vão para esses postos e ajudam a aumentar esses números. São um total de 14.886 pessoas que receberam a dose de vacina ontem, 2 de maio de 2022. Certamente, para terminar aqui as matérias de capa, um pouco mais lá para cima, vamos olhar outras matérias ligadas à exploração de madeira. A exploração de madeira pode atingir 155 mil metros cúbicos. Bom, é importante que haja maior volume de negócios, mas com alguma responsabilidade, respeitando sempre aqui a mãe natureza, porque sem ela nós não temos vida de forma absoluta. E a madeira, infelizmente, provém do abate de árvores, árvores específicas, e há necessidade aqui as empresas exploradoras terem também a responsabilidade de restituir para que daqui a mais alguns anos os nossos filhos, nossos netos, venham explorar no mesmo lugar, a mesma madeira, na mesma quantidade, numa quantidade maior. E não destruir aqui, abandonar a zona, ir para outra, destruir, abandonar e assim acabarmos com a natureza. não vamos explorar nessa área e quando sairmos daqui deixamos já a zona plantada para que no futuro essas árvores voltem a dar o verde e voltem a servir-nos com madeira que nos oferece conforto e bem-estar, segurança, e em muitos casos, porque também fazem parte dos materiais necessários e muito importantes na construção civil e no setor imobiliário. Outros assuntos aqui, a olhar, secretária de Estado, adjunta norte-americana vai visitar Angola, o Jornal da Angola ainda escreve online aqui como matéria de destaque, na política, ministro Felipe Zau representa o chefe de Estado angolano em Cabo Verde, é um outro assunto de destaque no Jornal da Angola, setor econômico, conforme já o dissemos, 16 empresas norte-americanas interessadas em investir em Angola com meta de criar empregos, fora as empresas alemães, também temos as empresas norte-americanas que têm grande interesse em investir no nosso país para a geração de mais empregos. É o que se quer, é que Angola tenha que ter mais postos de trabalho e aqui o investimento estrangeiro joga um papel fundamental. Ainda no setor econômico e aqui destacar o setor petrolífero, a refinaria de cabina está pronta para ser instalada após os testes nos Estados Unidos da América, lá viajou uma equipa multissetorial que foi lá ver de perto os ensaios para que se tenha a plena certeza que estes equipamentos podem vir para o nosso país, serem montados e futuramente servir o nosso país ajudando a Angola a alcançar bons níveis de desenvolvimento econômico. Sim, precisamos lutar, subir outros patamares para que a África e o mundo olhem para a Angola como um grande exemplo e já fomos um país de destaque. Infelizmente, a crise financeira não facilitou as coisas, a Covid-19 agravou essa crise, mas estamos agora na fase de acordar e voltar a lutar para o alcance dos nossos sonhos. Bem, haja a missão do governo angolano em ver cada vez mais os problemas resolvidos, é claro, não vamos resolver todos na plenitude e uma só vez, é de forma paulatina e assim aos poucos vamos completando aquilo que está em falta dentro do nosso país e nas nossas comunidades. Ora, depois destas matérias de capa do Jornal de Angola, nós queremos anunciar aqui que hoje contaremos com a sua palavra. O caro telespectador terá voz, poderá falar conosco. O nosso contacto telefónico vai estar disponível para você discar e conversar conosco. Poderá responder a algumas perguntas nossas. Nos últimos tempos e ontem falamos da criminalidade violenta, ouvimos os dizeres de muitos interlocutores, porém, esteve também em grande o portavoz da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Gobel, que apelou às pessoas a não praticarem justiça por mãos próprias e hoje voltará a falar Nestor Gobel em nossa reportagem. Nestor Gobel apelava às pessoas a fazerem denúncias quando se depararem com casos que vão contra a lei, apelou às pessoas a dirigirem-se às esquadras policiais para apresentar queixa toda vez que se sentirem prejudicadas, todas as vezes que se sentirem que sentirem seus direitos violados porque a polícia tem a missão de garantir a ordem e tranquilidade públicas. hoje teremos uma reportagem inédita que traz aqui revelações duras, horríveis de pessoas que foram assassinadas em esta pública, foram executadas sumariamente, pessoas que depois de acusadas de roubos, assaltos ou tentativa ou mesmo homicídios, foram, no entanto, julgadas em público. As pessoas ao redor decidiram recorrer a objetos para acabar com a vida destes acusados. É o tema que teremos hoje em abordagem. Justiça por mãos próprias. Você concorda com a ideia de queimar um suposto gatuno até a morte? Você concorda com a ideia de executar um suposto assaltante depois de pego pela população? Qual é a sua opinião relativamente aos últimos factos que temos estado a registrar na nossa comunidade? Estas são algumas das perguntas que você poderá responder. atenção, o nosso contacto telefónico estará disponível para você ligar. Vamos conversar, vamos ouvir o que o povo pensa a respeito, até que ponto nós ainda temos a sensibilidade e sabemos respeitar as leis e até que ponto estamos também saturados com determinadas situações? E aqui estará conosco um psicólogo criminal, ajudará-nos a compreender o fenómeno, quais são os procedimentos que se devem tomar para combater o fenómeno e quais são as sequelas que a sociedade acaba por acarretar justamente por estarmos a assistir em esta pública essas execuções sumárias. Lembrando aqui que Angola não tem pena de morte, não existe pena de morte no nosso país e ninguém tem a autonomia de tirar a vida de alguém. Não saia daí. Queremos conversar consigo, queremos ouvir a sua voz, queremos ouvir o que você diz. O nosso número já vai passar em rodapé, só para você anotar, não liga ainda, tem calma, chegará o momento certo, é para ajudá-lo a apontar e estar pronto, prontinho para quando dissermos sim, você imediatamente ligar e falar conosco nesta manhã. contamos consigo. Está aí o contacto telefónico em rodapé, 928-39-24-51, 928-39-24-51, é o nosso número telefónico, aponte agora, depois poderá ligar e conversar. Por agora, vamos olhar para o nosso habitual quadro do tempo, a previsão de acordo o Inamete. Máxima de 31 graus Celsius em Cabinda, poderá chover na província mais ao norte do país, que dentro de pouco tempo poderá ganhar uma refinaria. Todos os testes foram feitos e com sucesso para que as máquinas sejam tragas e montadas em Angola, lá, em Cabinda. Zaire, com máxima temperatura de 31 graus Celsius e a máxima prevista de 32 no IJ. O IJ que volta a ver os voos da Taga sobrevoar o território provincial. Boa nova para os nossos irmãos Panguizeto lá no IJ. Bangu, máxima de 33 graus Celsius, máxima de 30 graus para a capital Luanda, nossa querida que anda, máxima de 31 graus Celsius para a província do Quanzanorte, cuja capital é Ndalatando, município do Casengo. Pode chover hoje, 3 de maio de 2022 no Quanzanorte. Malanhas, de 30 graus Celsius, é a terra da palanca negra gigante e vamos visitar as terras do Diamante. Lunda Norte com máxima de 34 graus Celsius pode chover torrencialmente, igual cenário previsto para a província da Lunda Sul, mas com uma diferença na temperatura máxima da Lunda Sul pode atingir o termômetro os 29 graus centígrados. Máxima de 30 graus Celsius máxima de 30 em Benguela e 26 graus no Ambu. Biê, com 27 graus Celsius, máxima temperatura prevista, poderá chover Biê, pode chover igualmente no Moxico, 26 graus centígrados, 32 no quanto Cubango. A máxima temperatura prevista para Huila, cuja capital é Lubango, terra querida, máxima de 28 graus Celsius, 28 graus no Namib, a terra desértica e com grandes encantos para qualquer um que queira explorar o turismo em Angola e no Cunene a máxima prevista de 32 graus Celsius. Se quer provar da boa carne, visite a província do Cunene. Ponto e vírgula ou vírgula. No regresso, já começaremos com os nossos assuntos. O saneamento básico continua a ser um grande problema para Angola e particularmente para Luanda. E quando falamos do saneamento, falamos de várias perspectivas, mas aqui, de modo particular, direcionamos o assunto para a recolha e o tratamento dos resíduos sólidos. Lixo. Porque nós aqui chamamos tudo de lixo. Um assunto sério e que precisamos, mais uma vez, nos unir para lutar contra. Porque, parecendo que não, os nossos grandes problemas problemas de saúde provém do lixo que produzimos. Intervalo.